Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Para a alegria de muitos, o Pix já está funcionando, como eu desconfiava, a Shopee antecipou a liberação desse meio de pagamento, o que é ótimo, né? Para quem ainda não está vendo essa opção de pagamento, é só você atualizar o seu app. Eu tive que atualizar ele duas vezes antes de aparecer para mim essa opção de pagamento. E agora que já está autorizado, vários vendedores já relataram para mim que receberam esse tipo de pagamento, vários compradores já falaram também que já estão pagando dessa forma, estão começando a surgir as dúvidas a respeito do funcionamento dessa forma de pagamento. E, baseada nessas dúvidas, eu encontrei essas perguntas frequentes aqui que vão ajudar muitas pessoas a entender o funcionamento do Pix na Shopee. Para as pessoas que, eventualmente, não saibam o que é um Pix, é uma forma de pagamento instantânea que o Banco Central criou para tornar a transferência mais rápida. Porque a transferência normal, via DOC ou TED, ela demora mais. Há casos onde demorava até dois dias para essa transferência ser efetuada. O Pix é instantâneo. Você faz o pagamento e, imediatamente, esse pagamento é identificado se a transação ocorrer normalmente. E, aqui na segunda pergunta, fala como o Pix funciona. E a resposta dá ênfase ao fato de que o Pix é uma maneira mais segura de você pagar, porque tudo ocorre rapidamente e instantaneamente. Você transfere esse valor a partir de uma conta corrente, uma poupança ou de uma conta de pagamento pré-paga. E, na terceira pergunta aqui, fala como eu posso fazer compras usando o Pix como meio de pagamento. Na Shopee, o Pix está disponível como meio de pagamento tanto no app quanto no site. É verdade, mas ninguém mais compra no site, porque no site você não consegue aplicar o cupom de frete grátis. Então, na prática, todo mundo vai usar essa forma de pagamento no app. E, aqui, tem as instruções de como que você usa o Pix. Aqui fala que, no checkout, você deve selecionar o Pix como meio de pagamento. Depois, você preenche os seus dados na página de verificação de e-mail. Clica no botão pagar, copia o código Pix, acessa o seu aplicativo do banco ou internet banking, seleciona a opção pagar Pix, copie e cole o código e finalize o pagamento. Eu vou fazer um vídeo explicando como funciona isso na prática. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você precise visualizar para entender como funciona, porque mostrando na prática é sempre melhor, né? E, mais abaixo aqui, fala, agora, caso você prefira fazer suas compras no site, tem aqui o passo a passo. Certo, e aqui na próxima pergunta fala, em quanto tempo devo realizar a transferência? O prazo para você fazer essa transferência é de 24 horas. O tempo de expiração vale tanto para o QR Code quanto para o código Pix. E na próxima pergunta aqui, fala, em quanto tempo meu pagamento será aprovado caso eu use Pix para fazer uma compra? E a resposta é que toda transferência Pix é aprovada em alguns instantes. E, com certeza, essa é a principal vantagem desse tipo de pagamento, né? Na próxima aqui, a pergunta é, posso parcelar minhas compras com Pix? E a resposta é, não. Para fazer compras parceladas, utilize o cartão de crédito como meio de pagamento. Na pergunta seguinte, fala, posso pagar por compras internacionais usando Pix? E a resposta também é, não. E isso é muito importante, porque aqui está falando que o Pix está disponível como meio de pagamento para compras locais. Eu acredito que vai ter muitos compradores que vão querer tentar pagar com Pix nas compras internacionais. Mas já fiquem informados antecipadamente que isso não será possível. Na próxima dúvida aqui, pergunta, preciso pagar alguma taxa adicional ao utilizar o Pix como meio de pagamento? E a resposta é, não. Você vai continuar pagando somente o valor do pedido. Na pergunta seguinte, fala, como posso pedir o reembolso da minha transferência Pix? E eu tenho certeza que essa vai ser uma das dúvidas mais recorrentes, porque é um tipo de reembolso diferente. E, inclusive, eu não posso nem fazer um vídeo só explicando como receber o reembolso pelo Pix, porque a resposta é muito simples. E ela está um pouco mais abaixo aqui, onde a Shopee fala. O reembolso será transferido para a mesma conta bancária utilizada para realizar a transferência via Pix. Ou seja, o banco que você utilizou para fazer o pagamento vai receber esse reembolso diretamente, sem a necessidade de você preencher o formulário, como ocorre no caso do pagamento via boleto bancário. O que, sem sombra de dúvidas, é muito mais prático e simples, né? Vai funcionar de maneira automática, mais ou menos como acontece com o cartão de crédito, né? Quando você compra no cartão, o valor é reembolsado automaticamente na fatura do cartão. Então, aqui no caso do Pix, vai ser reembolsado automaticamente na sua conta bancária, aquela pela qual partiu o pagamento. Nós estamos agora no início do pagamento via Pix, então, caso você tenha outras dúvidas que não foram elencadas entre essas aqui, deixe aí nos comentários, que à medida que correrá a evolução desse pagamento, eu vou fazer mais vídeos para ir sanando todas as dúvidas. Espero que essa informação tenha sido útil para você a qualquer dúvida. Deixe aí nos comentários. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!